Quando as máquinas possuem vontade própria... Se você tentar qualquer coisa contra mim, eu posso exigir que te desliguem imediatamente. O resultado pode ser perigoso. Rápido, o barulho tá aumentando, vai! Não quero fazer nada com pressa! Mas são os sentimentos reais que pegam a gente de surpresa. Não fica com raiva, tá? Mas eu não consigo ser seu amigo como antes. Sábado, Olhando a Moça.